O que é o Thiago Nunes? O que é o Thiago Nunes? No primeiro tempo contra o Palmeiras. Então, partindo do princípio que isso é mental, muito mais do que tático ou técnico, como nitidamente é, esse treinador tinha que ser um cara bem experiente para chegar ali, acalmar os ânimos, chamar a responsabilidade e eventualmente resolver o problema nesse sentido. Outra parte, tática, técnica, isso é tudo bobagem nessa altura do campeonato. Está tudo resolvido, o Botafogo sabe o que fazer em campo, como eu disse, aqui nós temos exemplos recentes de jogos que o Botafogo mostra que sabe o que fazer. O problema é mental. E o mental, você apela para um treinador de cinco rodadas, você apela para um treinador que vai chegar lá e ter o controle do ambiente. pouco importa o que você identifica nele, taticamente, tecnicamente, ele não vai mudar absolutamente nada em cinco rodadas. Ele simplesmente pode mudar a gestão do grupo, a gestão de pessoas, que como eu sempre falo, na minha opinião, é o 0-1 do futebol, ao contrário do que muita gente imagina. Eu acho que o 0-1 é mental, é a gestão de pessoas e depois vem a parte técnica e tática, etc. Aí você tem uma lista de nomes. O Cuca faz sentido? Faz. O Botafogo aguentaria a pressão da imprensa? Provavelmente mais forte do que o Corinthians, porque o dono do Botafogo nem precisa estar no Brasil para ficar aguentando porrada. Então, fecha a porra do treino dele, que se for da imprensa falando, deixa o cara lá e vai ganhar o título, porque isso é problema dele com a justiça da Suíça e não dele. Então, é capaz dele... Acho que o Massaf teria um colhão um pouco maior do que o Corinthians em arcar com o que fez, sabendo o que tinha feito. Então, acho que nesse sentido, não que eu não entenda a pressão toda que o Cuca levou e o Corinthians a demitir. Não é que eu não entenda isso. O que eu não entendo é... Você sabia quando você contratou, né? Você sabia. Então, você não pode mudar de ideia simplesmente porque a imprensa te pressionou, então você é direcionado pela... Foi meio esquisito. Acho que o Botafogo teria essa possibilidade. O Cuca não pode, por N motivos. E aí, cara, surgem nomes que o torcedor do Botafogo discutiu. Bernardinho, cara, eu acho que o Bernardinho podia fazer parte da comissão técnica. Que não ser o treinador do Botafogo. Não faz sentido você estar ser um treinador de vôlei. Pra fechar, Luxemburgo, puta nome. É um cara experiente pra caralho. Pra chamar os jogadores na xinx e resolver ali a parada por cinco jogos. Porra, tipo, não mexe em nada tático. Não inventa. Só controla. Puta nome. Agora, o Thiago Nunes. Aí é difícil da gente entender a lógica, né? Me parece razoavelmente uma decisão de pessoas que não são do futebol brasileiro. Porque o Thiago Nunes não é um treinador de primeira linha. Não tem nem idade pra isso. O Thiago Nunes tem quarenta e poucos anos. Não tem nem idade. Nem que ele queira, ele pode ser um treinador de primeira linha. Tem alguma experiência. Estava no Atlético Paranaense e tal. Já trabalhando no Grêmio. Não foi bem do Corinthians. Também não foi muito bem e tal. Nenhum trabalho absurdamente ruim. Nenhum trabalho absurdamente bom. No Atlético Paranaense ele ganhou títulos. E tava no Esporte Cristal, onde ele é quarto colocado no campeonato peruano. Então assim, por que o Thiago Nunes? Tem tantos outros treinadores parecidos com o Thiago Nunes. Com muito mais experiência do que ele. Que a pergunta é óbvia. Por que o Thiago Nunes? Qual que é o critério? Pode dar certo? Pode. Qualquer treinador pode ali simplesmente virar uma chavinha mental nos jogadores. E fazer agora. Ou o Botafogo tem uma informação muito bem garimpada. Que eu não tive tempo de fazer isso aqui. Como eu falei, tô saindo de casa, tô gravando esse vídeo só pra não deixar esse assunto passar. Mas de que esse cara é um cara que tem um mental muito forte, etc. Que trabalha muito isso nos jogadores e tal. O Botafogo pode ter essa informação e nós não. E isso faz com que o Botafogo tenha alguma lógica. Caso contrário, se você colocar alguns nomes na lista. O Thiago Nunes nem aparecia na lista de possíveis treinadores que o torcedor do Botafogo esperava pra essa fase final. Então, é meio decepcionante a escolha, né? Pelo menos como nome, como status é decepcionante. O que não significa que ele possa chegar lá em cinco jogos e fazer as coisas voltarem a funcionar. O Botafogo precisa de uma vitória consistente pro moral voltar, pro cabeça voltar pro lugar e ele voltar a ganhar. Basicamente isso. O Botafogo consegue fazer isso contra o Bragantino. Tenho convicção que o Botafogo vai até o final disputando o título ponto a ponto. Porque, né? Agora, se toma outra aí fica difícil. Como é mental, realmente eu não sei. Não seria a minha escolha. Não estaria entre meus top 3 ou 4. O que também não impede absolutamente nada. Porque é um treinador novo que a gente conhece pouco. Então não dá pra gente ter 100% do julgamento. Eu queria um cara mais experiente pra isso aí. Mas, boa sorte pra ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.